Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Hoje nós vamos fazer essa capa para o purificador de água, tá? Esse aqui é da marca Eletrolux, tá? Eu acho que esse aqui só tem esse tamanhozinho aqui mesmo, né? Eu fiz com a linha Charme da Círculo, tá? E trabalhei com essa linha, essa agulha aqui, ó, número 2, tá? Espero que vocês gostem mais desse vídeo, curte lá gente, nossos vídeos, da sua opinião, compartilha lá, se inscreva no nosso canal para ajudar a gente, nosso canal crescer, tá bom? Então, espero que vocês gostem mais desse vídeo, muito obrigada por me assistirem, tá? Então, vamos começar. Para a gente fazer essa capinha, nós vamos precisar de 24 esquerdas esse aqui, tá gente? No caso aqui com essa linha Charme da Círculo. Se você for fazer com barbante número 4, de repente vai diminuir a quantidade, né? Porque o número 4 vai ficar maior, tá gente? Então, essa aqui com essa linha Charme tem que ter 24 esquerdas esse aqui, tá bom? Então, nós vamos começar fazendo umzinho aqui, a gente faz um nó mágico, aí a gente vai fazer aqui mais duas correntinhas, que vai formar um ponto alto, aí vamos aqui dentro do anel, vamos fazer mais dois pontos altos, dois, a gente vai fazer duas correntinhas, vamos no mesmo lugar que dentro do anel e vamos fazer três pontos altos, mais duas correntinhas, tem um nó aqui, vamos fazer mais três pontos altos, um, dois, três, mais duas correntinhas, correntinhas, vamos fazer quatro bloquinhos, vamos fazer quatro bloquinhos desse aqui, tem três, vamos fazer mais um, vamos fazer mais um, mais três pontos altos. Ó, quatro, um, dois, três, quatro, tá? Aí vamos fazer mais duas correntinhas, aí a gente vai vir aqui na linha aqui, ó, e vamos puxar, aí vamos na primeira correntinha aqui desse primeiro ponto que a gente fez, um, dois, três aqui, ó, e vamos fazer um ponto baixíssimo, ficou assim. Agora a gente vai fazer, vamos caminhar até chegar aqui, ó, vamos aqui no segundo, vamos fazer um ponto baixíssimo, vamos no terceiro ponto alto aqui, ó, e vamos fazer um ponto baixíssimo, aí vamos aqui dentro e vamos fazer um ponto baixíssimo também. Aí nós vamos fazer três correntinhas e vamos fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas, vamos no mesmo lugar e vamos fazer mais três pontos altos. Vamos dar uma laçada e vamos no próximo aqui, ó, eu vou vir direto, tá, gente? Se você quiser fazer assim mais uma correntinha ou duas, você pode, mas eu quero bem fechadinho o ponto. Tá bom? Então, eu não vou fazer correntinha nenhuma, tá, eu vou vir direto aqui no próximo. Vamos fazer dois pontos altos, três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo lugar. Dois, três, vai ficando assim, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui e aqui, tá? Cheguei aqui, um leque aqui, um aqui, um aqui, um aqui, tá vendo? Aí agora a gente vai fazer... Vamos aqui na terceira correntinha aqui, ó. Um, dois, três. Na terceira correntinha aqui a gente faz um ponto baixíssimo. E vamos no segundo ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo também. E no terceiro aqui também. E vamos aqui dentro do leque, vamos fazer um ponto baixíssimo também. Agora a gente vai fazer três correntinhas. Vamos aqui dentro do leque, vamos fazer também mais dois pontos altos. Duas correntinhas, vamos no mesmo lugar dentro do leque e vamos fazer mais três pontos altos. Agora eu vou vir aqui, ó, nesse intervalo entre um leque e o outro e nós vamos fazer três pontos altos aqui também. Se você quiser, você pode fazer mais correntinha aqui. Pode fazer assim uma ou duas, se você quiser. Eu não vou fazer nenhuma, tá, gente? Eu quero o ponto bem fechadinho. Então eu vou vir aqui e vou fazer três pontos altos também aqui. Aí eu vou vir. De novo aqui, eu vou dar uma laçada, eu vou vir no próximo leque e vou fazer de novo. 3 pontos altos aqui dentro. 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Dou uma laçada e vou de novo aqui entre um leque e o outro. Aqui, ó, vou fazer três pontos altos também. Vai ficando assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Um leque aqui, três pontos altos aqui, um leque aqui, três pontos altos aqui, tá? Completei aqui. Agora a gente vai vir aqui na primeira correntinha desse ponto alto aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo. assim. Esse score aqui eu fiz com quatro carreirinhas, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, tá? Então nós já fizemos uma, duas, três. Agora vamos para a última. A quarta carreira. Vamos aqui de novo, repetir a mesma coisa. Um ponto baixíssimo aqui, um ponto baixíssimo aqui e vamos aqui dentro um ponto baixíssimo. E vamos fazer a mesma coisa, tá gente? Vamos repetir a mesma coisa. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos aqui, ó, no mesmo lugar. Aí agora, ó, tem dois espaços, tá vendo? Então a gente vai aqui no primeiro e vamos fazer três pontos altos aqui nesse espacinho aqui entre um leque e outro. Damos uma laçada na agulha e vamos no próximo aqui, ó. Aí vamos fazer três pontos altos. Três pontos altos. Ou assim. Aí agora, ó, vamos no leque e vamos fazer outro leque aqui. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos no mesmo lugar. Olha, vai ficando assim. Agora são dois espaços, ó. Tem que fazer três pontos altos aqui. Três pontos altos aqui e três pontos altos aqui e o leque aqui, tá? Vou repetir aqui até chegar aqui no final. Terminei. Uma, duas, três, quatro carreirinhas, tá? Aí a gente vai vir aqui. Vamos vir na terceira correntinha e vamos fazer um ponto baixíssimo. Aí eu vou vir aqui no segundo. Vou fazer um ponto baixíssimo também. No terceiro. Passo aqui no terceiro também. Aí eu vou terminar aqui, tá, gente? Aí aqui depois a gente vai fazer mais... Vai trabalhar aqui dentro e vai tapar a emenda. Ó, ficou assim, tá? Assim. Agora a gente vai começar... Aí nós vamos fazer... Temos que fazer vinte e quatro... Esquerdas esse aqui, tá? São seis pra cada lado, tá? Seis não, gente. Seis não. Doze pra cada lado. São doze pra cada lado, tá? Então nós vamos começar a fazer essa parte aqui. Deixa eu pegar esse aqui que eu já cortei a linha, já arrematei. Vamos começar por aqui. Aí eu vou vir aqui. Vou vir aqui nesse leque. Qualquer leque desse aqui. Vou amarrar a linha. Aí eu vou fazer outro leque aqui dentro. Não, outro leque não. Eu vou fazer três pontos altos só. Nesse leque aqui eu vou fazer só três pontos altos, tá? Vou vir no próximo intervalinho. Vou fazer três pontos altos também. Vou no próximo. Três pontos altos também. Vou no próximo. Mais três pontos altos. Aí eu vou vir aqui e aqui eu vou fazer o leque. Só no começo aqui que eu vou fazer três pontos altos. Aí eu vou fazer aqui no leque. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos no mesmo lugar. Ficou assim. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá gente? Eu vou vir aqui e vou terminar aqui. Aí eu não vou fazer aqui nem aqui, tá? A gente, vamos terminar até aqui, vou fazer três pontos altos aqui, três aqui, três aqui, e vamos vir aqui, tá? Vou fazer aqui e já volto. Terminei essa carreirinha, fiz, fizemos três pontos altos aqui, aí viemos aqui, fizemos um leque aqui, e viemos até aqui. Essa parte aqui e essa aqui, a gente não vai fazer agora não, tá gente? Aí aqui também a gente não vai fazer o leque, vai fazer só os três pontos altos. Agora a gente vai pegar o outro square, nós vamos colocar aqui, a gente vai fazer assim, vai ficar mais fácil, a gente coloca um aqui do lado do outro. Aí a gente vai dar aqui uma laçada na agulha, e vamos pegar esse aqui, por cima aqui, a gente vem por aqui, tá? Vamos aqui, e vamos fazer um ponto alto. E mais dois pontos altos. Tem que ter três pontos altos aqui. Três pontos altos, olha, ficou assim, né? Lá direita, lá direita, é do lado direito que a gente vai fazer, tá? Aí depois que a gente faz esses três pontos altos, a gente vai fazer assim, ó, a gente vai virar, a gente vira assim. Aí nós vamos trabalhar aqui, tá? Aí a gente vai fazer, ó. Fiz três pontos altos aqui. Eu vou vir aqui nesse intervalinho aqui, ó, e vou fazer um pontinho baixo. Aí eu vou voltar pra cá. Volto pra cá e vou fazer três pontos altos aqui. Nesse intervalinho de cá. Aí eu vou voltar aqui, vou no próximo intervalinho desse aqui e vou fazer um ponto baixo. Volto pra cá e faço um ponto, três pontos altos de novo. Volto pra cá, faço um pontinho baixo aqui. Volto pra cá e vou fazer um ponto baixo. Volto pra cá e vou fazer também três pontos altos. Aí a gente vai prendendo. Agora eu vou vir aqui de novo, no próximo, faço um pontinho baixo. Aí eu vou vir aqui. Cheguei aqui, ó. Cheguei aqui nesse cantinho, nesse leque aqui. Aí eu vou fazer três pontos altos. Olha, aí eu vou vir aqui no leque daqui, ó. No leque aqui, ó. E vou fazer um pontinho baixo. Ó, vai ficando assim. Aí eu vou terminar o leque aqui, nesse canto. Aí eu vou fazer os três pontos altos pra completar esse leque aqui. Ó, e fica assim. Aí a gente vai continuar fazendo aqui, ó. Três pontos altos em cada espacinho desse aqui, tá? Vou fazer três pontos altos aqui, três pontos altos aqui, tá bom? Já volto. Aí aqui, chegamos aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? A gente vai fazer um leque aqui, três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos aqui dentro. Vai ficando assim, tá? Aí nós vamos seguir normalmente até aqui, fazendo os três pontos altos aqui. Só aqui, quando chegar aqui, nós vamos fazer só três pontos altos, tá, gente? Aqui a gente não vai trabalhar por enquanto não, tá bom? Eu vou terminar, vou chegar até aqui e já volto. Cheguei aqui. Tá vendo? Nós fizemos os três pontos altos aqui. Viemos aqui, fizemos aqui, fomos aqui, viemos até aqui, tá? Aí aqui, aqui, a gente não vai fazer por enquanto, né, aqui. Aqui a gente não vai fazer por enquanto não, tá? Aí cheguei aqui, ó, só fiz três pontos altos também. Porque a gente vai ter que me dar aqui a largura do filtro, tá, gente? Do purificador de água. Aí aqui a largura dele é aqui. Mas nós temos que fazer mais uma. Deixa eu ver se é uma só. São três escoés que a gente vai fazer, pra dar medida. Aí nós vamos vir o outro aqui. Ó, ficou assim. Aí a gente vai virar assim. Vamos pegar esse aqui. Fiz os três aqui, né? Aí a gente faz assim, ó. Coloca aqui, aí vamos fazer aqui, ó. Vamos alançar e vamos pegar aqui nesse leque. Vamos fazer três pontos altos aqui nesse aqui. Três pontos altos. Aí a gente vai virar. E vamos começar aqui. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Viramos aqui. Aí a gente vai começar. Aí a gente vai vir aqui. Vamos fazer um pontinho baixo. Agora vamos nesse aqui. Vamos fazer três pontos altos. Vamos fazer três pontos altos. Vamos fazer três pontos altos. Aí a gente faz aqui um pontinho baixo. Passamos pra cá novamente. Três pontos altos. Vamos pra cá. Um pontinho baixo. Três pontos altos aqui. Vamos fazer o leque. Aqui. Não, a gente errei nada disso. Aqui ainda falta ali ainda. Ainda falta o último aqui, ó. Aqui. Agora que a gente volta aqui, vamos fazer três pontos altos, aqui a gente faz a metade do leque, aí a gente vai no leque de cá, vai aqui no meio do leque, faz um pontinho baixo, a gente volta e termina o leque aqui. Olha a mesma coisa, tá gente? Nós vamos vir até aqui, tá? Terminei aqui, olha, fizemos aqui, mendamos esse, mendamos esse, aí a gente fez agora até aqui, tá gente? Aqui nós fizemos normal, fizemos o leque normal, tá? Aqui e aqui, tá vendo? Agora essa parte aqui, agora a gente vai trabalhar essa parte aqui. E aqui é a largura que eu quero do filtro, mas ela não tá até no final não, tá pessoal? Ainda não tá, ainda vou fazer mais alguma coisa aqui em volta. Então, aqui eu vou terminar a largura, agora nós vamos começar o comprimento dela, tá bom? Aí aqui, ó, que nós fizemos aqui, nós ficamos aqui sem fazer, tá vendo? Nós vamos trabalhar essa parte aqui, tá bom? Fiz aqui o leque completo e vamos seguir avante, ó, fazendo a mesma coisa, ó, vamos fazer três pontos altos. Vamos no próximo, mais três pontos altos. Mais três. Aí aqui, ó, nós vamos fazer, ó, aqui a gente não terminou, nós fizemos só três, né? Então, nós vamos terminar esse leque aqui, nós vamos vir aqui, ó, e vamos fazer aqui três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Vamos vir aqui no meio, tá? Vem aqui, ó, no meio aqui, ó, e vamos fazer um pontinho baixo. Olha, aí completou o leque. Vamos dar uma laçada e vamos ir no de cá, ó. Nós fizemos só três pontos altos, nós vamos vir aqui no mesmo lugar e vamos terminar o leque. Vamos fazer três pontos altos aqui dentro. Olha, aí terminamos o outro leque. E vamos seguir adiante aqui. Fazendo três pontos altos. Em cada intervalo desse aqui. Quando chegar aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Nós vamos fazer três pontos altos aqui dentro. Vamos fazer um ponto baixo aqui. E vamos fazer mais três pontos altos aqui, tá? Olha, cheguei aqui, vou dar uma laçada e vou vir aqui nesse leque aqui pra completar esse leque aqui, ó. Vem aqui e vou fazer três pontos altos. Vou aqui no meio, ó, dos, 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 das metades do leque, bem aqui no meio. E vou fazer um pontinho baixo. Dou uma laçada e vou no próximo leque aqui, ó. E completo o leque. Olha, aí o leque fica completo. Aí agora eu vou fazer, eu vou seguir até aqui de novo, tá? Quando eu chegar aqui... Nós vamos fazer... Terminamos aqui, né? Quando eu chegar aqui, ó, eu vou vir só até aqui, tá? Essa parte aqui eu não vou fazer não. Vou vir só até aqui. Terminei aqui, tá vendo? Aqui eu não vou fazer, tá, gente? Tá vendo? Quando nós começamos com três pontos altos, essa parte aqui nós não vamos fazer agora não, tá? Aí aqui, ó, a gente vai fazer três pontos altos, porque agora vamos fazer só metade do leque. Porque nós já fizemos a largura, agora a gente vai fazer o comprimento, tá? Eu vou fazer quatro carreiras desse square aqui, tá? Vou fazer essa, tá faltando mais três. Então, ó, fiz, aí aqui eu fiz só três pontos altos. Aqui eu não faço, tá? Aí a gente vai fazer, vou colocar esse aqui, tá bom? Aí eu vou fazer, ó, vou fazer a mesma coisa que a gente fez ali. Pega a peça, coloca aqui, ó, pra ficar mais fácil. A gente vem aqui, vou pegar aqui, vou dar uma laçada e vou vir aqui, ó, assim, ó, por cima. Aí eu vou fazer um ponto, três pontos altos. Um, dois, três, três pontos altos, né? Vou assim. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai virar. Ó. A gente vai virar, que agora a gente vai começar o lado... Tem que prestar atenção pra não ficar do lado avesso, tá, gente? Ó, tem que ficar assim, tá? Do lado avesso. Aí... Agora nós vamos começar a trabalhar o comprimento, tá bom? Fiz aqui, virei, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó, vou vir aqui no primeiro aqui desse aqui, vou fazer um pontinho baixo. Aí eu vou voltar aqui e vou fazer... Três pontos altos. 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 Olha, começamos a trabalhar aqui a largura, tá? Largura não, gente, comprimento. A largura é aqui. Agora nós estamos fazendo o comprimento. Três pontos altos. Aí eu venho aqui, faço o pontinho baixo. Vou vir aqui, ó. Faço os três pontos altos. 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 Aí a gente vai voltar aqui, ó, e vai terminar o leque. Vou fazer três pontos altos pra terminar o leque. Olha, ficou assim. Aí, não tem mais nada aqui, nós vamos terminar, vamos vir até aqui, tá? Vamos terminar essa parte aqui até chegar aqui nesse leque aqui. Aqui a gente não vai fazer mais nada. Primeiro nós vamos ter que terminar aqui, tá bom? Terminei aqui, gente. Aí aqui a gente vai fazer só três pontos altos de novo. Então, vamos repetir a mesma coisa daqui. Fiz três pontos altos aqui, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos apegar de novo. Agora eu vou colocar isso aqui. Vamos ver o lado direito, tá? Tem que botar do lado direito aqui. Aí a gente dá uma laçada na agulha. Aí a gente vai vir aqui, vai fazer o mesmo esqueminha dali, ó. Então, vamos vir aqui e vamos fazer três pontos altos. Três pontos altos, tá vendo? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai virar, ó. A gente vai virar, ó. Ficar assim, tá vendo? Aí a gente vai continuar a mesma coisa, igual a gente fez ali. Ó. Aí a gente vai virar assim. Aí vamos fazer. Vamos vir aqui, vamos pegar um ponto baixo. Vamos voltar. E vamos fazer aqui, três pontos altos. Vamos voltar pra cá. Próximo intervalinho aqui, ó. Vamos fazer um pontinho baixo. Vamos voltar pra cá. Vamos fazer três pontos altos. Aqui no intervalinho, faço um ponto baixo. Volto pra cá, mais três pontos altos. Olha. Peraí, deixa eu fazer de novo, não ficou bom isso aqui, não. Fiz aqui. Olha, ficou assim, né? Tá ficando assim. Ainda falta mais um aqui, ó. Agora eu vou pegar o último aqui. Fazer um pontinho baixo aqui. Aí chegamos aqui no leque. Olha. Aqui, aí chegamos aqui. Aqui a gente vai ter que fazer, emendar aqui nesses leques aqui, né? Olha, a gente vai vir e voltar aqui. Vamos aqui, ó. Vamos fazer os três pontos altos aqui nesse leque aqui. Dois. Três. Olha. Ficou assim. Aí nós vamos pegar aqui. Vamos completar esse leque aqui. A gente vai vir aqui. Nós vamos vir aqui. Onde tem os três... Tem três leques aqui, tem? A gente vai vir aqui no meio deles, tá aqui, ó. Bem aqui onde estão todos emendados aqui. A gente vai emendar esse aqui também, ó. A gente vai vir aqui. Vamos fazer um ponto baixo. Aí nós vamos voltar e vamos terminar ele aqui, ó. Vamos fazer os três pontos altos aqui. Olha, tá vendo? A gente emenda aqui um no outro aqui no meio. Aí agora a gente vai terminar. Vamos fazer o mesmo esquema aqui, ó. Vem aqui. Faz o pontinho baixo. Volta pra cá. Faz os três pontos altos. Aí vai ficando assim. Então, agora é só terminar aqui. Vou terminar aqui. Vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Tá? Vou chegar aqui, ó. Faço o leque aqui. Junto com esse. E venho pra cá de novo. E faço três pontos altos aqui. Tá bom? Olha, gente. Fiz aqui. Agora aqui, ó. Fiz os três pontos altos. Aí eu venho aqui de novo. No meio desses dois. Ainda tem um leque aqui ou tá aqui, né? Aí a gente vai vir aqui no meio deles, olha. Aqui, ó. Introduz a agulha. Aí a gente faz um pontinho baixo. Aí volta pra cá, ó. E intera o leque. Aí termina o leque aqui. Ó. Ficou um leque aqui, um leque aqui, outro leque aqui. O próximo a gente vai terminar aqui. E vamos seguir aqui. Avante aqui igual. Igual a gente já fez anteriormente, tá? Vamos fazer três pontos altos em cada coisa aqui. Cada intervalinho. Vamos fazer três pontos altos. Até chegar aqui, não vamos fazer só três pontos altos aqui também, tá? Terminei aqui, gente, tá vendo? Vim, cheguei aqui e fiz só três também, tá? Agora a gente vai fazer o mesmo esqueminha. Agora eu vou botar essa daqui. Vou vir aqui. Lado de direito pra cima. Aí a gente vai vir aqui e vamos fazer... Três pontos altos. Três pontos altos. Aí a gente vai virar novamente, o mesmo esquema. Vou vir aqui, vou fazer um pontinho baixo. Vou vir pra cá, vou fazer três pontos altos. O mesmo, vamos fazer a mesma coisa, tá, gente? Olha, vamos fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Quando chegar aqui a gente vai fazer o leque, vai emendar aqui, no meio aqui, ó. E vamos vir pra cá. Quando chegar aqui a gente vai fazer o leque normal. Quando chegar aqui vamos fazer o leque de novo, né, normal. E vamos fazer a carreirinha aqui, ó. Completar aqui os leques aqui, ó. Nós não completamos aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui só tem três. Nós vamos completar o leque aqui e aqui, tá? E vamos fazer normal até chegar aqui. Quando chegar aqui, nós vamos repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Eu não vou fazer as quatro carreirinhas aqui, nós vamos fazer o vídeo, vai ficar muito grande. É só repetir o que eu fiz aqui, tá bom? Termina aqui, aí faz o leque aqui, faz o leque aqui, ó. Faz o leque aqui, aí termina essa carreira, termina os leques, volta. Quando chegar aqui, nós vamos repetir a mesma coisa daqui, tá? Eu vou fazer quatro carreiras. Vou fazer a segunda, vou fazer mais duas, tá? Quando terminar lá, eu volto pra gente continuar. Terminei, olha. Fiz as quatro carreirinhas de esquerda, tá vendo? Aí, fiz o último quadradinho aqui. Agora, gente, nós vamos trabalhar aqui, ó. Vamos fazer essa parte aqui, essa parte aqui e essa aqui. Vamos terminar o quadradinho, tá? Lembra que nós começamos com três pontinhos altos aqui, ó? Então, ficou livre essa parte, essa aqui e essa aqui. Agora, que eu terminei o último quadradinho, nós vamos fazer a volta, a volta dele pra terminar, tá? Aí, ó, vamos fazer aqui. Fiz três pontos altos, né? Aí, aqui, eu já vou completar os leques, tá? Vou fazer aqui um leque. E vou aqui no intervalinho, três pontos altos. Vou no próximo leque. Próximo leque não, gente. Próximo. No próximo espacinho aqui, ó. E vou fazendo. Até chegar aqui, ó, no comecinho. Fizemos três pontos altos. Vamos fazer aqui também, ó, três pontos altos nesse espaço. Aí, aqui, aquele lance aqui, ó, que a gente não terminou, tá vendo? Aí, vamos vir aqui, ó, e vamos terminar esse leque aqui, que só tá uma parte, ó. Aqui, a gente vai fazer três pontos altos. Vamos vir aqui, dentro, nesse espacinho aqui, ó, e vamos vir aqui, vamos fazer um pontinho baixo. Vamos dar uma laçada e vamos terminar o próximo leque. Olha, a gente vai terminar os leques, tá vendo? Nós vamos seguir fazendo isso até aqui. Aqui, vamos terminar outro leque. Aqui, nós vamos fazer o leque e vamos completando os leques que a gente deixou. Nós fizemos só três pontos altos, tá vendo? Então, nós vamos terminar a volta toda até chegar aqui, tá? Fiz a volta toda, ó. Aí, eu cheguei aqui no finalzinho, onde a gente fez os três pontos altos. Lembra? Nós começamos só com três pontos altos. Então, nós temos que terminar aqui o leque, tá? Aí, nós vamos vir aqui dentro, fazer duas correntinhas. Vamos vir aqui dentro e vou fazer as outras três pontos altos aqui pra completar esse leque aqui, tá bom? Então, duas correntinhas, não, gente, tô errando aqui, não é nada disso, não. Fiz aqui os três pontos altos. Aí, eu vou vir direto aqui pra completar o leque. Eu só fiz três. Então, eu tenho que fazer os outros três pontos altos. Aí, eu vou fazer os três pontos altos. E vou completar o leque. Duas correntinhas, aí eu vou fechar aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Aí, eu completei o leque, tá vendo? Agora, nós vamos fazer uma carreira só de ponto alto. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, tá? Vou fazer direto, olha. Ponto alto... Em cima de ponto alto. No meu caso, eu não fiz correntinha nenhuma pra separar. Então, vai ser assim. Agora, quem fez... Se você fez uma correntinha pra separar, aí você vai fazer um ponto alto na correntinha que você fez, tá? Eu não fiz, tá vendo? Eu fiz direto. Eu não fiz correntinha pra separar. Se você fez uma correntinha, você vai fazer um ponto alto também na correntinha. Se você fez duas correntinhas, você bota dois pontos altos, tá bom? Eu não fiz, então, o meu vai ficar direto. Olha, vai ficando assim. Quando chegar aqui, ó. Fiz um, dois. Tem que fazer mais um ponto alto aqui. Aqui. Faltando mais um, né? Foram três pontos altos. Não, a gente tá errada. É isso mesmo, tá certo. Aí, cheguei aqui. Aqui, aqui eu errei, gente. Eu coloquei correntinha aqui, não era pra ter colocado não, porque eu não tô colocando, tá vendo? Isso aqui foi erro meu, tá? Então, eu vou vir. Eu vou passar, fiz três correntinhas. Eu vou passar direto pra cá. Aqui eu vou fazer uma. Aqui, eu vou vir aqui, passar aqui, ó. Aqui, do lado de cá. No intervalinho, vou fazer um ponto alto. Isso não, gente. Aqui no meio, quando a gente separou aqui um do outro, aqui no meio, ó, a gente tem que fazer também. Ó. Aí, eu vou vir aqui no meio, vou fazer um também. E vou seguindo, ó. Vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Olha, vai ficando assim. Aí, eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, tá bom? Ó. Cheguei aqui, olha. Aí, cheguei aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um ponto alto no meio. Um no meio aqui, entre um e o outro. E o outro aqui no meio. E vou seguindo fazendo, ó. Tem um aqui antes, aqui, ó. E vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazendo essa volta toda, tá, gente? Até chegar aqui. Aqui, nós vamos fazer um negócio diferente aqui, tá bom? Terminei essa parte aqui. Quando a gente chegar aqui, nas curvinhas aqui, nós vamos fazer aqui, no meio do leque. Nós vamos fazer quatro pontos altos aqui dentro. Um, eu fiz, né? Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos aqui no leque, tá? E vamos fazer o restante aqui. Vamos seguir fazendo a mesma coisa. Ponto alto em cima de ponto alto. Então, vamos fazer isso aqui a volta toda. Olha, aí fica assim. Tá vendo? Tem que fazer quatro pontinhos altos aqui. Vamos seguir fazendo aqui a mesma coisa. Quando chegar aqui, quatro pontos altos também. E vamos fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aqui também vamos fazer quatro. E quando chegar aqui, ó, nós vamos fazer o leque aqui dentro, tá? Vamos terminar esse leque aqui, tá bom? Olha, pessoal, fiz a volta toda. Quatro pontos altos nos cantinhos. Aí, cheguei aqui. Cheguei aqui no final aqui, onde a gente começou com três pontos altos. Lembra? Nós começamos com três pontos altos essa peça aqui. Aí, aqui, então, eu já fiz os três pontos altos aqui. Aí, aqui dentro, eu vou fazer os quatro pontos altos que a gente tá fazendo aqui a volta toda. Dois, três, quatro pontos altos aqui dentro desse leque. Aí, a gente vai vir aqui na terceira correntinha. Um, dois, três. E vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Aí, ficou assim, tá? Aqui já tá chegando quase na medida do filtro, tá? Olha, agora a gente vai fazer uma carreirinha de ponto alto em relevo, tá? Vamos fazer três... Não, três correntinhas. Vamos desmanchar aqui. A gente vai vir nesse pontinho aqui, aqui no terceiro ponto. Na terceira correntinha, nós vamos pegar aqui por trás, tá? Ó, por trás. Aí, a gente vai pegar essa alcinha aqui e vamos colocar lá pra trás. Epa, deixa eu fazer de novo. Pega a alcinha aqui por trás. Aumentar a alcinha aqui. Pega aqui, ó, e manda ela e traz ela pra trás da peça. Agora deu. Vamos fazer três correntinhas. Vamos dar uma laçada. Vamos aqui por trás do próximo ponto alto aqui, ó. Aí a gente vai dar uma volta aqui. E vamos fazer um ponto alto. Damos a laçada. Vamos no próximo ponto. Vamos aqui no próximo ponto. Passa a agulha por trás. Esqueci da laçada. Dá uma laçadinha. Vem aqui no próximo ponto, ó. Passa a agulha por trás dele. E a gente faz um ponto alto. Dá uma laçada. Vamos no próximo ponto. Passa em volta. Um ponto alto. Dá uma laçadinha. No próximo ponto. Um ponto alto. Vai ficando assim, ó. Nós vamos fazer isso aqui a volta toda, tá bom? Terminei a carreirinha de ponto alto em relívio. A volta toda. Agora a gente vai vir aqui na terceira correntinha. Um, dois. Ó, na terceira correntinha aqui. Aí a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer três correntinhas. E vamos fazer agora, gente, ponto alto em cima de ponto alto, tá? Fazer a carreirinha só de ponto alto. Normal, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. A volta toda, tá bom? Vamos fazer a volta toda. Aí nós vamos fazer essa carreira aqui e mais duas, tá? Tem que ter três carreirinhas de ponto alto, tá bom? É só fazer isso. Vamos fazer essa carreirinha aqui. E mais duas só de ponto alto. Terminei as carreirinhas aqui. Três carreirinhas de ponto alto, tá, pessoal? Agora, cheguei aqui, né? Vou terminar aqui, ó. Vou fazer aqui o pontinho baixíssimo. E mais uma correntinha que eu vou trocar de linha. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vou começar aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Aqui em cima, nós temos que fazer uma carreira com 23 centímetros. Que é a largura de cima do filtro. Tem que fazer uma carreirinha aqui de 23 centímetros, tá, gente? Então, nós vamos medir. Nós vamos começar... Nós vamos começar a carreira a partir daqui, ó. A gente vem aqui no segundo ponto alto desse leque aqui, tá vendo? Ó. Vamos seguir o segundo ponto alto desse leque aqui. Bem no finalzinho da curva. Tá vendo a curva aqui? Nós vamos começar aqui, ó. Na direção desse segundo ponto aqui do leque. Mais ou menos assim, tá? A gente tem que começar aqui, tá, pessoal? Isso aqui tem que fazer aqui no olho mesmo. Nós vamos fazer daqui. Nós vamos começar a fazer carreira de ponto alto. Até chegar... Aí aqui, nós vamos começar aqui no segundo. E vamos terminar... No segundo aqui, ó. Justo onde a gente terminou, tá? A gente vai começar, tá vendo? No segundo aqui. São 23 centímetros aqui. Então, eu vou fazer aqui uma carreirinha. Vou começar aqui. Vou amarrar a linha aqui. Que daqui pra baixo, aqui, a gente não vai tapar. Por quê? Vai aparecer... Aqui aparece ali onde tem água gelada, água normal, gelada, natural, fria e gelada, né? No caso aqui do meu aqui. Então, aquilo aí tem que ficar de fora que a gente não pode tapar. Olha, aí a gente vai começar aqui, ó. A gente vai na curvinha, tá vendo? Vai na direção mais ou menos aqui desse segundo ponto aqui do leque aqui, tá? Deu mais ou menos aqui. Então, eu vou começar aqui, ó. Aí, quando a gente for fazer... Essa aqui é um lado. Quando a gente for fazer o outro lado, que vai ter que fazer par com esse aqui, tem que ter a mesma quantidade e começar no mesmo lugar, tá? Senão, fica torto. Não vai dar certo. Eu vou vir aqui, ó. E vou fazer três correntinhas. E vou fazer ponto alto em cada ponto aqui. Até chegar lá naquele lado de lá, tá? Parte de cima que a gente tá fazendo. Ó, vou fazer ponto alto. Vou fazendo ponto alto até chegar aqui onde a gente terminou, tá bom? Que é na mesma direção, ó, tá? Eu vou fazer aqui, quando chegar aqui eu volto. Cheguei aqui, fiz minha carreirinha. Fiz até aqui, ó, tá? Aí, eu vou fazer três correntinhas. Vou virar. Vou virar. E vou continuar fazendo uma carreirinha de ponto alto também, tá? Fazer a mesma coisa, carreirinha. Só de ponto alto. Aí, eu vou fazer. Mais essa carreira aqui, mais quatro carreiras, tá? Só de ponto alto, tá bom? É só repetir aqui. Chega aqui, voltar. E repetir. Vou fazer essa carreirinha. Essa aqui. Não, peraí. Eu já fiz uma. Fiz essa aqui a segunda. Vou fazer mais três carreiras, tá gente? Tem que ter cinco carreiras. Desse pontinho aqui. Terminei aqui mais cinco carreirinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá gente? Agora, eu vou continuar fazendo mais quatro carreirinhas de ponto alto. Só que aí, eu vou trocar de linha, tá? Mas aí, é opcional, tá? Você pode usar a cor do jeito que você quiser. Vou fazer duas. Tirar duas laçadinhas. Eu vou deixar duas aqui. Aí, eu vou pegar aqui. E pego essa cor aqui, ó. Aí, eu vou fazer três correntinhas. Vou virar. Fiz dois só, tem que ser três. Três. Vou virar. E vou continuar fazendo a mesma coisa, tá? Só que eu vou fazer aqui. Agora, eu vou fazer com as quatro carreiras desse aqui, tá bom? Só ponto alto. Tá? Aí, eu vou fazer mais quatro carreirinhas. Fiz mais cinco carreirinhas, olha. Tá vendo, gente? Aí, agora, eu vou terminar aqui. Vou fazer uma correntinha. E vou terminar aqui. Ficou assim. Olha, essa parte aqui é a lateral, né? E aqui é a parte de cima do purificador. Aí, agora, nós vamos fazer outra parte igualzinha essa aqui, tá? Só que ela tem que fazer par com essa, tá, pessoal? Ó, eu fiz uma, ó. Fiz a outra parte, olha, igualzinho, tá? Tem que ser igual. Só que ela tem que fazer par. Então, essa aqui, você começa uma... Aí, quando você for fazer essa parte aqui... Quando começar aqui, com essa cor aqui, uma parte você começa do lado avesso, só aqui, tá? E a outra você começa do lado direito, tá bom? Você começa uma do lado direito aqui. Começa a carreirinha aqui do lado direito. E a outra, o par, você começa do lado avesso. Que aí, vai fazer o par, tá? Não pode ficar os dois do mesmo lado, não. Tem que fazer par, tá bom? Porque é um lado direito e o outro esquerdo, tá bom? Então, e tem que ter a mesma quantidade daqui. É a mesma coisa, tá, gente? A mesma quantidade de ponto aqui tem que ter aqui, tá? Aí, agora... A gente vai emendar, ó. Vamos botar aqui, ó, direito com direito. Eu não vou fazer essa parte aqui, porque é só repetir a mesma coisa daqui, tá, gente? Só aqui, ó, que a gente vai fazer o que eu falei. Começa essa carreira aqui, ó. A gente começa do lado, uma do lado avesso e a outra do lado direito, tá bom? Aí, a gente vai colocar aqui uma do lado em cima da outra aqui, ó. Aí, a gente vai emendar essa parte aqui, tá bom? Você pode emendar com agulha. Ou pode emendar com agulha de crochê mesmo, ou com agulha de mão, tá? Eu vou emendar com agulha de mão, tá? Não terminei aqui. Acho que desmanchou. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu terminar aqui direitinho. Tá vendo? A gente vai juntar uma parte na outra, ó. Direito, direito. E a gente vai emendar aqui, tá? Não precisava nem ter cortado a linha. Podia ter feito direto, ó. A gente vai vir aqui. O lado avesso. A gente vai amarrar a linha. Vamos pegar a primeira correntinha desse ponto. Aí, a gente pega um de lá. Aí, a gente puxa e já emenda aqui um no outro. Aí, eu vou amarrar a linha. Aí, a gente vai fazer uma carreirinha aqui de ponto baixo, tá? Vamos introduzir a agulha aqui no segundo ponto. Aí, a gente pega o segundo ponto aqui, ó. A gente vai lá e faz um ponto baixo. Pode fazer baixíssimo também se quiser, tá? Vamos aqui no terceiro ponto. Aí, a gente pega o terceiro aqui, ó. E faz um ponto baixo. Vamos no quarto ponto. Pega o quarto do outro aqui, ó. Um pontinho baixo. Pega o próximo. Pega aqui, um pontinho baixo. Vamos fazendo assim até lá no final ali, tá? Pega o daqui, ó. Vai lá atrás. Faz um pontinho baixo. Pode fazer baixíssimo também, ó. Você pega aqui. Pega o de lá. E você pode fazer um ponto baixíssimo também, ó. Ó, eu prefiro fazer baixo. Mas, se você quiser fazer baixíssimo, também pode. Pega. Faz um pontinho baixíssimo. Pega aqui. Pega lá atrás. Faz um pontinho baixíssimo. E pode fazer o ponto alto, tá? Olha, vai ficando assim. Aí, o lado direito, fica assim, ó. Tá? Aí, nós vamos fazer essa emenda até chegar aqui no finalzinho, tá bom? Terminei aqui, ó. Aí, vim aqui no último. Vou puxar. Vou fazer um ponto baixíssimo. Mais uma correntinha. Olha, ficou assim. Agora, a gente vira aqui do lado de cá. Do lado direito. Do lado direito. Ficou assim, ó. Ó. Aí, nós estamos quase terminando aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Fica na parte de cima do purificador. E essas aqui são as laterais, tá, gente? Lembrando que tem que ter direita e esquerda, tá, gente? Avesso e direito. Aí, agora a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer uma carreirinha. Vou trabalhar aqui em volta, tá? Com o acabamento aqui em volta. Aí, eu vou começar bem aqui embaixo. Vou começar aqui. Vou começar aqui no meio aqui. Vou fazer um acabamento aqui a volta toda, tá? Começar aqui embaixo aqui, ó. A gente vai vir aqui. Eu vou fazer uma carreirinha de meio ponto alto aqui. Com essa cor aqui, tá bom? Vou amarrar aqui. E vou fazer uma carreirinha de meio ponto alto, tá? Vou fazer duas correntinhas. Dou uma laçada. Vou no próximo ponto. Puxo. Tem três alcinhas. Eu puxo tudo de uma vez. Vou no próximo, dou uma laçada. Deixo três laçadas na agulha e puxo as três. Vou fazer isso aqui a volta toda, tá? Meio ponto alto. Só pra dar um acabamentozinho aqui. Aí, eu vou fazer. Vou fazer aqui em volta. Aqui. Vou fazer até aqui. Aí, eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai fazer aqui. Tá bom? Vou fazer até aqui. Meio ponto alto. Fiz meio ponto alto. Nessa parte aqui. Agora, quando chegar aqui... Quando a gente chegar aqui, nessa parte aqui do ponto alto aqui, nós vamos fazer dois meio pontos em cada intervalinho desse aqui do ponto alto, ó. Vamos fazer aqui, vamos fazer um, dois meio pontos em cada intervalo aqui desse ponto alto, tá, gente? Ó. Aí, vamos fazer até chegar aqui. E aqui a gente vai normal de novo. O meio ponto alto. Vamos fazer a volta toda, tá bom? Terminei. Fiz a carreirinha toda. Meio ponto alto, olha. A volta toda, tá? Aí, chegamos aqui, ó. Aí, eu vou fazer. Terminar aqui, fazer um pontinho, um meio ponto alto aqui. Aí, eu vou vir aqui na primeira, segunda, né? Segunda correntinha aqui. Faço um ponto baixíssimo, mais uma correntinha. Aí, agora, gente. Eu venho aqui, ó. E vou colocando essas linhas pra lá. E pra cá, ó. Aí, eu venho aqui atrás, pra garantir mais, né? Venho aqui, ó. Faço uma... Uma laçadinha aqui, mais uma correntinha. Aí, a gente corta a linha aqui, tá bom? Aí, acabamos aqui. Aí, gente. Acabamos aqui a capa para o purificador de água, tá? Aqui fica em cima. E aqui as laterais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo, tá, pessoal? Diga lá se gostou, se não gostou. Dá uma curtida lá pra gente. Porque a opinião de vocês é importante pra gente, tá? Pro nosso canal crescer, tá bom? Alguma dúvida, ela pergunta que eu vou responder. Tá? Desde já agradeço. Muito obrigada por assistir meu canal. Tá, pessoal? Então, gente, até o próximo vídeo. Se Deus assim permitir.